Olá pessoal, meu nome é Caroline Lopes, sou nutricionista e hoje a gente vai fazer uma receita com baixo teor de potássio, que vai ser um caldo em vento, tá? Específico agora para essa época do ano, né? As nossas festas de nível. Então, para o renal a gente vai fazer essa receita especial, né? Com baixo teor de potássio para aqueles pacientes que necessitam fazer essa restrição desse micronutriente. Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar de quatro batatas médias, que dá em torno de 600 gramas, um maço de couve-flor, né? Picadinha bem fininha, uma cebola, três dentes de alho grande em pecos, eu vou usar pimenta-do-reino, tomilho, cominha, sal, azeite e uma linguiça especial. Essa linguiça, ela é mais natural, ela não é tão cheia de conservantes, de aromatizantes. Aqui eu trouxe a lista de ingredientes para vocês saberem identificar como que é um embutido, né? Vamos dizer assim, um pouco mais natural. Então, nessa daqui, o que a gente tem? Água, proteína isolada de soja, proteína da ervilha, farinha de grão-de-bico, amigas, sal, beterraba em pó, aroma natural, açúcar, cebola, alho, pimenta branca e antioxidante, ácido asporto. Então, ela tem um apenas antioxidante e não tem aqueles outros derivados de fósforo, né? Que costuma ser muito absorvido pelo corpo e nem de potássio. Então, vamos lá dar início à nossa receita. Nós vamos precisar. Nós vamos primeiro. Então, vamos lá dar início à nossa receita. As batatas, a gente vai fazer o processo de remolho, que consiste em que? Descascá-la, cortar em pedacinhos menores e deixar cozinhando em bastante água. Para o potássio ser reduzido da batata, a gente tem que cozinhar em água e isso serve para outras leguminosas ou para outras verduras que possam fazer esse processo de remolho. Então, esse processo ajuda a gente diminuir cerca de 60% do termo de potássio de alguns alimentos que são ricos. E aí, por isso que essa receita, ela é especial, né? Voltada para pacientes que têm patologias renais que necessitam de diminuir o potássio, o consumo de potássio. Tá bom? Então, vamos lá. Batatas cortadas, couve picada e agora nós vamos fazer o processo de remolho com as duas. Lembrando que esse remolho precisa necessariamente ser em água, né? Ferver por 15 minutos para diminuir tanto o potássio da batata quanto o potássio da couve, que são as duas, né? Tem muito potássio. Então, a gente faz esse processo para tentar diminuir até 60% que ele tem o potássio desses dois alimentos, ok? Enquanto as batatas e a couve, né? Passam por esse processo de remolho, né? Nós vamos agora começar a fritar a linguiça, né? No caso, essa linguiça mais natural, né? Sem tantos aditivos alimentares. Vamos colocar com um fiozinho de azeite, como ela tem pouca verdura, nós vamos adicionar um pouquinho de azeite, né? Só para não grudar, não deixar queimar. Então, vamos lá. Enquanto a batata e a couve cozinha, a linguiça vai fritando, né? E lembrando que se a linguiça for queimando, vai adicionando um pouquinho de água para ela ir cozinhando junto também, tá? Então, tudo enquanto aquilo ali está no fogo, a gente vai cortar a cebola e picar o alho para depois refogar tudo junto, ok? Linguiças cozidas, né? Meio que fritinha. E a gente vai colocar aqui agora para tirar essa película que tem e cortá-la em pedacinhos pequenos para botar no caldo, né? Para ficar uma coisa bem delicada e gostosa. Então, vamos lá. Ó, ela sai com bastante facilidade quando está bem cozidinha, né? Então, agora a gente vai só tirar e cortá-la. Tá pronto, gente. Nós temos aqui uma porção de mais ou menos 150, 200 gramas, tá? E agora é a hora de provar. Vamos lá? Hum, eu sou suspeita para pular, mas eu gostei bastante. Testem e depois me deem o feedback de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí